E hoje à tarde teve reunião de coordenação política no Palácio do Planalto. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Na reunião, que durou cerca de duas horas e meia, a presidenta Dilma Rousseff, ministros e líderes de partidos aliados do governo no Congresso Nacional fizeram uma avaliação do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, esta campanha que foi realizada no último sábado para conscientizar a população sobre a necessidade de eliminar os focos de água parada onde pode se reproduzir o mosquito Aedes aegypti. Projetos que foram elaborados pelo governo e que estão em discussão no Congresso Nacional, como, por exemplo, a medida provisória que reduz o número de ministérios de 39 para 31, também foram tema da reunião, como explicou o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães. Nós queremos votar, evidentemente, vamos dialogar com todos, inclusive com a oposição, nós queremos votar três matérias importantes. As duas medidas provisórias que estão trancando a pauta e a lei do terrorismo. É muito importante, nós estamos aproximando das Olimpíadas e a disposição, no meu caso, como líder, é negociar aqui na casa o texto que foi aprovado aqui na casa, na Câmara. Então, para facilitar o entendimento, são duas medidas provisórias e esse projeto de lei do terrorismo, que é fundamental para dar mais segurança ainda para o sucesso das Olimpíadas, que na preliminar já estão sendo um sucesso. Bem, e o ministro, perdão, o deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara, disse que na reunião a presidente Adilman Rousseff também explicou a necessidade de que sejam debatidas as reformas propostas pelo governo, como, por exemplo, a recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Boa noite.